E nós voltamos ao vivo aqui do Passo Municipal, porque daqui a pouco, aliás já deveria ter chegado aqui, o governador do estado, o Ratinho Júnior, que vem a Maringá para liberar 20 milhões para o início da reforma do eixo monumental de Maringá. Vão ser necessários 50 milhões para reformar esse eixo e a gente estava dizendo, o eixo começa aqui na Catedral. Agora há pouco vocês viram, inclusive, a entrevista aqui com o Guto Silva, que a gente falava justamente desse eixo que faz parte do planejamento da cidade. Começa aqui na Catedral, passa pelo Centro de Convivência, Avenida Getúlio Vargas, até chegar lá, passando pelo estádio e chegar à Universidade Estadual de Maringá. Muito bem, esse dinheiro vai ser necessário para reformar. A prefeitura acredita que é transformar um pouco essa área aqui, um pouco na nossa Champelisier, o nosso pedacinho de Paris aqui, que é para incentivar turismo, a economia criativa e assim, outros setores atrair turismo. Maringá já tem essa festa aqui, que é a Maringá Encantada, que é transformar, quer ser uma cidade turística, e para arrecadar mais imposto, ainda que agora o ISS não vai ser só um imposto municipal. Muito bem, o que acontece é que o governador deveria vir aqui e participaria exatamente nesse local, onde é as obras para liberar esse dinheiro. No início da tarde nós tivemos aqui um meio vendaval e essa chuva acabou atrapalhando um pouco os planos e a cerimônia vai ser aqui no Hélio Moreira. Entretanto, chegou aqui o pessoal que veio aqui para protestar por uma outra questão. Esse protesto aqui é, antes de mais nada, pela privatização da Copel, que deve se consolidar em algumas horas. A gente vai conversar com o pessoal que está aqui. E, com licença, quem pode falar com a gente aqui? Então, vamos ver se a gente conversa com o pessoal. Pode chegar um pouquinho mais aqui para a gente, por causa do sol? É. Então, o pessoal está aqui aproveitando essa visita do governador para protestar pela privatização da Copel. Em minutos nós acabamos de ouvir aqui o secretário de Planejamento do governo. Eles defendem a ideia de que hoje não existe mais, o setor público não está mais envolvido no setor energético e que a regulação da tarifa não é feita a nível nacional e que a gente não tem que se preocupar. Quais são as preocupações de vocês que, obviamente, estão na oposição? Seu nome, por favor, você que representa. Eu sou o Guilherme, eu sou estudante da UEM. A gente é contra a privatização. Eu acho que o brasileiro tem que se perguntar, nos locais onde foi privatizado a questão da energia, o que deu certo. A gente tem o exemplo aí do desastre que foi a privatização de energia no Amapá, o apagão do Amapá que teve. E o desastre que está sendo é também essa questão da privatização da Copel, que já é uma empresa de capital misto. E agora o que o governo estadual quer fazer é transformar a questão do governo em apenas mais um acionista, sem uma decisão estratégica em qual deve ser a direção de um setor que é estratégico para toda a população paranaense. O que faltou nesse processo? Você imagina que deveria ter uma espécie, por exemplo, se se queria fazer, não sei, um plebiscito? O que você acha que o paranaense aprovaria ou não aprovaria? Com certeza, faltou uma consulta popular. A própria questão da venda das ações, a maneira como foi feita, mostra que o governo estadual está preocupado somente em agradar os acionistas que vão ser beneficiados. Até mesmo pelo preço que foi vendido das ações, é muito abaixo do valor de mercado e propriamente do que a Copel lucra, que tem de lucro líquido. Eu vou agradecer a sua participação. A gente vai continuar transmitindo aqui ao vivo. Muito obrigado. E o protesto continua aqui. Opa, perdão. E o governador deve chegar em momentos. Agora nós vamos nos aproximar um pouco aqui do auditório Hélio Moreira. Com licença. Vai começar agora aqui já o protesto, né? E aí a gente está entrando aqui porque, na verdade, a recepção ao governador que deveria acontecer no eixo municipal, agora não vai ser mais no eixo municipal, mas sim aqui no auditório Hélio Moreira. Como você pode ver, muita gente já está aqui acompanhando. Vamos dar uma paradinha por aqui que em minutos deve chegar aqui o governador e também o prefeito Ulisses Maia.